Hoje eu vou ensinar para vocês como limpar os olhos e como também desinflamar os olhos. Aqui como vocês podem ver, eu tenho uma forminha para gelo, onde eu estou colocando esse tipozinho de algodão e enchendo todos os lugares. Eu vou necessitar de chá de camomila, óleo de coco, óleo de amêndoas e óleo essencial de camomila. Eu vou precisar de 600 ml de chá de camomila. Aqui eu tenho 600 ml de chá de camomila. Vou colocar duas colheres de sopa de óleo de coco orgânico, ou manteiga de coco, como vocês chamam aí no Brasil. Com o calor, ela vai se dissolvendo. E vou colocar quatro colheres de sopa de óleo de amêndoas doce. E vou usar seis gotinhas de óleo essencial de camomila. Se vocês não podem alcançar a comprar o óleo essencial de camomila, vocês podem colocar a camomila dentro do óleo, deixar no sol pelas horas da manhã, virar completamente o vidro de um lado para outro, durante um período de dez dias e vocês fazem o óleo de camomila. Neste vidro, onde vocês verem o algodão aberto, eu vou colocar o chá para que todo o algodão seja absorvido pelo líquido. Até que encha. Agora, eu vou explicar para vocês a utilidade do que nós fizemos. Para o algodão que está aberto, nós vamos usar como desmaquilante, para tirar a maquilagem ou para limpar todo o nosso rosto no final do dia. Como eu sempre afirmo, a limpeza da pele é uma coisa muito importante. Antes de usarmos qualquer produto, nossa pele tem que estar limpa. Aqui vocês podem, como vê, limpar todos os olhos. A camomila, ela descansa os olhos, desinflama os olhos, como também a pele. Muito obrigado, Iléia Farias, cosmética natural e fresca.